É isso aí meu povo, estamos aqui gravando um vídeo, meu parceiro de várias longas datas, Risk Breaker, está comendo torradas, estamos aqui no canal, brother do peito, das antigas Fiamar, um cara que tem altíssimo conceito no SW. Está aí presente, David, qual é a história do Fiamar aquela vez? Conta pra gente, enquanto eu termino de comer meu último sanduíche, conta pra gente aquela história que o Fiamar colocou lá no site. Fiamar é um cara que jogou o respeito da SW, a gente nem jogava mais CS 1.6, não sei se alguém ainda lembra. Pois é, CS 1.6, que era um clássico. O Fiamar publicou no Orkut, na página do Orkut dele, a nossa campanha da SW descreveu assim, os brother SW detonam. Pronto cara, nesse dia o Fiamar ganhou slot VIP, cara do Vitalício, no SW. Ele é uma doideira. Ele está muito de memória. E olha aí, vamos começar. Iniciaram o jogo agora? Começou aqui também. É. Pra você que não sabe, esse é o jogo Dead Space. Finalmente vamos jogar esse jogo com o Ops, porque jogar ele sem Ops, meu amigo, você se borra. Que original, original. Origination. Cara, mas todos os nossos jogos são originais, cara. Você tem vergonha falando esse tipo de coisa online. Vai pro mundo inteiro. Você acha que não tem um cara lá na Electronic Arts, brasileiro, que fica só vendo vídeo no YouTube pra ferrar os cara? Porra. Então, vou ter que dizer que... Nosso lugar original é algo. É. Todos são. Todos são. Nós não jogamos Battlefield, hein? Não ferrem nossa conta do Battlefield, por favor. Cara, tem que comer enquanto tá aparecendo essa apresentação. Você ou eu? Eu não sei. Cadê? Ah, eu sou o de trás, tem barba. Hum, é. Alpha Niner, esse é o Whisky 250? Hum? Vamos lá. Alpha Niner, esse é o Whisky 250? Cara, você zerou a primeira, você sabe a história? Sei. O que tá acontecendo? Nesse aí eu não sei não. No outro eu sei que parece que é um obelisco do mal. É um obelisco aí que faz mal pro povo lá, o bicho que tem umas... Como diz o Fiamal, o maior doideira. Aí... Cara, eu acho que é isso. Por alto eu acho que já é o suficiente, você precisa saber, não? Cara, vocês querem um conselho? É. Porque, tipo assim, eu tô achando que vocês tá achando que eu tô achando que eu não conheço esse jogo, sabe? Só que esse jogo, vocês tem que jogar ele mais cabreiro, vocês sabem como é que é. Sei como é que é. Brintei, mas o bicho me empatou. O bicho me empatou. Fim, você sabe a história desse jogo? Conta pra nós. Eu sou barbudinho, cara. Eu só sei que eu sou barbudinho. Eu sou o carequinha. Cara, isso não existe. Aperta B. Não, meu Deus do céu, meu teclado não tem o B. Pera aí, eu tenho que trocar o teclado aqui. Você segura. Não, eu não tenho o B. Agora que eu tenho que olhar aqui. B. Opa. Raio laser. Ah. Vamos lá. Ah, sem mirar, né? Sem mirar. Ah, aqui, essas caixas aqui, provavelmente nós podemos quebrar. Stump Morpces Containers. Ah! Um grande bicho. Agora nós podemos matar o outro antes de frio a morte. Botão... Ué, e é pra atirar? Aqui, não abre a porta? Aperta aqui o botão. Como é que é o botão action? Abre isso aí. Tem que armar e atirar, cara. Ué, esse tutorial não ensina a sua direita? É, já me adora. Ih, nossa. Cara, você tá na frente. Você resolve assim. Ih, tem dois. É tudo dobrado. Eu dei. Toma. Fala. Bom, nos falta. Isso não vai dar certo. Aí. Você matou seu cara já? Opa. Eu toquei. Ué, meu cara sentiu aqui a contratura. Senti aqui alguma coisa. Aperte o E. Ajuda, parceiro. Aperta o E para o parceiro. Aí. Olha o meu HP. Como é que tá? Tá sendo aí? O que você tava fazendo? Você não atirou nos caras? Eu atirei, mas tipo... Você tá vivo. Não, você vai... Ah, pior que eu vou ter que ir na frente, cara. Descei na frente, descei na frente. Você não tem bala? Então, eu já que recarguei. Ah. Você não vai ser bom. Não. É isso aí, cara. Não dói de atirar, não. David, eu tô com um traço de life. Você tá vendo minhas costas? Tá vendo minhas costas? Tô. Tá vendo como é que tá? Você acha que eu tenho que poupar tiro? Tô. Cara, para de acessar o menu. Você tem que ter que ligar cheater, né? Você quer ligar o cheater? Vai na frente. Agora reza, viu? Não, não vou na frente, não. Não. Tô olhando o que que é isso que faz. Eu acho que ele tá borrando. Não, Fih, eu tô com o meio dedo de HP. Onde é assim? Ó. Ó. Cara, eu não tô conseguindo acessar o meu olhar pra onde vai. Aperta Tab. Ele fecha o menu. Ah! Vem logo! Agora morro. Agora morro. David, levei. Me ajuda, parceiro. Eu tô morrendo. Aqui, vem, me levanta. Me ergue. Eu não sei como é que funciona isso, não. Aí. Uh! Cara, eu te dou o life do meu pra te levantar. Ah, cara. Obrigado, hein? Cara, eu não consigo sair dessa merda de mirar toda vida. O botão do mouse travou. Puxa o botãozinho pra cima, não? Eu te perdi. O burrito tá aqui. Você não quer gravar. O primeiro vídeo que a gente vai gravar desse jogo... Opa! Opa! Essa janela aqui não me inspira, confiante. Preciso de você, cara, pra gente ativar. Ah, brincadão. É assim, é que funciona? É. Ah, então não tem como dar cobertura. Os caras têm que tomar na bunda mesmo. É impressionante. Ih, apertei um negócio aqui. Muito jeito. Eu peguei, doutor. Você também tá aqui? Ih! Boa. Ixi, maria. Cada um ficou numa porta, ó. É agora, hein, cara. Apela. Simbora, simbora. Como é que corre? Ah, eu apertei caps lock. Que merda. Acho que aqui não vai ter segunda chance, não. Não vai ter como um levantar no outro. Ih, bagaceiro. Eu tô caindo. Eu tô caindo. Eu tô caindo. Eu tô caindo. Passei. Ah, ri. Não. Ah, não. Ainda tem isso? Dá pra rolar, dá pra rolar. Tá de brinquedo til me, cara? Rola, rola, rola. Rola, rola. Morri. Rola, porra, seta. Porra, qual é a seta? Que seta? Seta shift. Ah, sim. Tinha que usar um kit. Ué, cara, por que você tá com uma roupona muito doida? Eu sou aquele cara que te prendeu. Ah, que bom, cara. Que bom. O Electronic Arts está me deixando muito feliz com isso. Eu sou principal, cara. Eu sou principal. Você é um mero secundário. Cadê? Eu não tenho um laserzinho, não? Você tem laserzinho pra saber a rota? Qual que é o botão? É o E? É o quê? Qual que é o botão? B. É, Spencer. Vambora. É. Acredito que só seria pior, né? É. Eu quero saber só se esse aqui é um jogo original. É um new game. É um jogo original, cara. Nossa, não é um jogo original, não. Pra zerar. É um jogo oficial. Cara, mas eu entendi o que você quis dizer, né? A toque eu já respondi o que você queria ouvir. Vixe, meu HP tá cheio, cara. Não se encarga mais, não. Cara, esse game já é um kit carrega. Você é um fim de carreira. Fim de carreira? Cara, eu tenho que jogar. Eu quero jogar em cristão que isso aqui é um jogo oficial. Que você vai ver o final. Você vai ver uma zeração. Nós dois vamos ver a mesma zeração. O que aconteceu, cara? Aqui embaixo. Ah, cara. Eu não vou deixar... O que é isso, cara? Você abre a tela. Quer me fuder? Cara, peraí. Sem mandar rosa, sem nada. Você faz uma coisa dessa. Eu tô brigando com o bicho e ele para com o Eski. É uma maravilha. É uma falta de consideração. Nossa, cara. Dessa munição, você não vai ficar com dó, não? Isso é de partir o coração. Come aí. Até gofar. Engole essas merda. Eu levo munição e você leva o like. Vixe, pior que mais nenhum desses eu posso pegar. Eu já tô tudo cheio. Fácil. Fica. Fica dando mole pra você ver. Meu cara tá sangrando. Não tem jeito de dar um tiro. Entra. Cara, você tá doido? Os caras estão aí atirando. É atrás aqui, ó. Se o vagão entrar, cuidado. O trem não pode sair, não. E o bicho tá dando uns... Ó, ó. Ixi, virou festa. Ó uns grangoleiros. Os grangoleiros do corpo ali. Ó os viciados. E aí, cara. E aí. Somatic gel? Pra que que serve isso? Romantic gel? Ih, cara. Somatic gel? Ah. Romantic gel é de passar, não. As partes. Faz sentido, cara. Faz sentido. Agora eu fico pensando. Como isso vai ajudar no ataque alienígena? Ai, meu Deus do céu. Objetivo laser. Dê minha visão além do alcance. Dá vontade ali no final do escuro. Vamos olhar, vamos lá, cara. Vamos lá. Se você se sente... Eu vou com você. Dois é melhor do que um, cara. Eu vou deixar você ir aqui pra se assustar. Ficar com medo, né? Aí falar assim. Não, eu não gosto de Dead Space. Não é um jogo legal. O gráfico dele é feio. Eu não gosto da música. Quando a música toca alta, eu fico com medinho. Não, o Dead Space tem um problema. Ó, cara. Achamos alguma coisa que ficou. Aí, é um capacete. Diz que é um capacete novo. Munição? Artefato. Artefato? Artefato, cara. Eu ganhei um artefato. É uma arte... É um fato. É um artefato. Será que eu que dei ideia de vir aqui? Ainda bem, cara. Parabéns. Mas você fica feliz porque eu vim com você, né? Porque senão você tava com medinho. Dead Space, cara. Na verdade, é porque o problema da música é porque o bicho é sonso. Não acontece nada. O bicho é inofensivo, parece um coelhinho. Na hora que ele aparece, a música... Pum, aí você vira e eu acho horrível aquela hora que você tá andando de frente, tá tudo numa boa. Quando você vira pra trás, tem um chefe na tua cara, assim, já, pra te dar uma facada, já. Cara, a gente veio daí. Você não tinha nada... Vocês já tinham desmontado o cenário? Vocês não tinham desmontado o cenário ainda. Não, e detalhe, tem as horas que você vira, você dá de cara com o bicho, agregado à música, ou seja, aí... Já tem que ter uma cueca dupla, né? Porque a primeira já sujou de bosta. Nossa, cara, ó, eu tô ficando cego, com tanto efeito psicodélico. Ah, cara, buraco de minhoca. Buraco de minhoca. Assistindo Discovery Channel History... Ó, ó. Aí, viu? Hiper espaço, cara. Pronto, olha lá. A estrela da morte. A lua, velho. Viu? Iiii... É, se não tivesse visto também. Iiii... Meu amigo, isso aí virou uma bagaceira, hein? Jesus, esse lugar é um lixo. É. 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 É melhor lixeira do que, né, do que um cemitério. Segundo o registro, eles são as colônias de colônia de colônia. Você é sério? Eles seriam mais de 200 anos. Espera, espera. Estou procurando algo. O que, o que, o que é? Olha lá, cara, o Battlefield naquele mapinha ali do meio. Tantinho, espotado. É. Olha lá, no mapa da direita, tava pior. O cara entrou na frente? As luzes... Esse... Colonel abestado. Não. 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 Meu Deus, o que que é isso? Bolotas vermelhas incandescentes de pedra. Não. Ah, mas esse polvo, velho, não é possível. Esse futuro não presta pra nada. Ai, 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 tava tudo muito bom. Cara, preparei, vai aparecer botões aí, uma loucura. Daqui a pouco a gente não veio. Toma na pontinha. Corre, 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 corre. Tá, 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 tudo bem. Vai. Ué, pera aí, eu já tenho arma. Pra que eu tô pegando? Você é mecânico. Ah, brinca que eu sou mecânico, eu mandei o cara fazer alguma coisa ali. Ah, brinca que eu sou mecânico, eu mandei o cara fazer alguma coisa ali. Olha, eu explico como eu vou. Carver! É, vai. Oh, você, Deide, vai lá, hein. Onde que ele quer, eu não sei onde tem não, vamos pra ali. É isso, é isso aí, vamos, então vamos. Não, vai sozinho. Meu cara tá tonto. Ah, quer dizer que agora, quer dizer que é assim, só porque eu sou mecânico. Só porque eu sou mecânico e gravidade zero. Puta que pariu. Puta que pariu. Ele é você ou é chefe? Não, sou eu, sou eu. Você já tá de roupa, né? Eu tô sem, eu tenho que vestir a roupa. Por que isso bicho naquela hora? Não, só vocês que estão de roupa, eu sou um escravo. Ah, agora sim, ó. Isso. Isso. Eu tinha que ter apertado o botão, não vi não. Ah, voltou. Apareceu. Eu gosto é assim. Eu já tô de roupa. Quando a gente apertar nada, ele já resolve tudo. Pegue o capacete, infeliz. Não, só voou lá pra fora. Isso, me ajuda aí. Aí, cara, que capacete estiloso. Você tá parecendo o Homem de Ferro. Tá, e agora? Pra onde? Pra onde? É ali mesmo, é ali mesmo. É ali mesmo. É, tem que puxar o outro aqui, ó. Pronto. Ah, lá na barrinha. É, cada um puxa uma. E agora? Aquela ali. Ah, é só chegar e apertar? Ai, meu Deus do céu. Não, mas era assim mesmo? Sei lá. Isso faz parte da história? Cara, você morreu. Acho que você morreu aqui na minha tela. Eu tô ali pendurado. Voltei. Ei. Foda, velho. Esse jogo é do caralho. Shift, shift, shift. Sprint, tô voando. Você já tá lá na frente, né? Eu tô tentando desviar dos bichos aqui. Eu tô tentando desviar dos bichos aqui. Eu não tô nem precisando. Pois é, mas eu? Você não sabe o que eu tô passando? Eu tô, eu tô precisando desviar. Deus do céu. Você tá levando um vagão inteiro, né? Ai, morri. Ai, apareceu uma mensagem assim. Puta que pariu. Seu parceiro tomou no rabo. Eu bati a cabeça bem lá. Não, David. Faça o seu serviço. Faz o seu que eu faça o meu. Tente me dirigir. Nossa, nossa. Nossa senhora. Eu tô tentando desviar dos bichos. Meu! Meu! David, leva um vagão, cacete. Eu não acredito que você tá fazendo isso, não. Você tá fazendo de propósito. É possível. Você joga Matlefield. Você é um médico renomado. No batalhão. Eu não estou indo abaixo. Tente me dirigir para mim. Eu acho que eu vou fazer isso. Meu Deus! Meu Deus! David, puta que pariu. O que você tá falando de estourar um vagão? Eu achei que você era o cara que tá carregando um vagão. Tá vendo que tem um vagão ali na frente e um cara que tá carregando um vagão? Eu achei que era tu. Você tá carregando um vagão de novo? Que merda. Olha lá o vagão lá. Olha lá o vagão lá. Tá vendo ali? Eu quase fui fechado. O cara com foguetinho nas cambitas. Oh! Meu! Meu! Tá muito difícil pra mim essa parte. Ô. Aí. Ai. Você pode ter tirado. Na janela, na janela. Meu Deus. Me solta. Onde você está? Eu estou vindo! Apenas deixe-se! Tudo bem, tudo bem! Puta que pariu! Mas que eu matei agora! Atira nas minas! Pelo menos as minas... Ah, eu tomei uma vaca! Na janela, na janela, na janela! Ai, morri! Não, não é invidível que faça isso, não! Eu passei por baixo! Eu estou vindo! Descansa! Eu estou vindo! Calma, God! Meu Deus! Faz não, faz não! Ah! Meu Deus do céu! Isso! Que vibração! Estamos chegando, estamos chegando! Estoura as minas! Estoura as minas! Estou vindo! Eu não consigo ver em torno disso! Não, meu Deus! Estoura as minas! Estoura as minas! Eu estou vindo! Estou vindo! Pegou, pegou, pegou! Controla! Estávindo uma minha! Está vindo! Ok! Vem! Okay! Estoura as minas! Está bem! Eu estou vindo! Jesus! Eu estou vendo a caixa indo lá desorientado com o cara, está tudo bem? Sim, sim, você está ligando lá? Ellie's SOS está vindo de algum lugar dentro, então vamos esperar. Está vendo que o meu menu está aberto? Não, eu não vejo o seu menu não. Eu vejo que você abaixa as mãos de uma forma muito perigosa. Ele não é arma não, cara. Eu acho que pode ser algum equipamento que vai usar, olha lá, o cara está entrando com um vagão, olha lá. Olha lá, entra o... Desculpa. Tá, beleza, ele entrou vagão, a mulher está dentro do vagão. Agora a gente pode voltar. Vamos voltar aqui... É aqui mesmo. Opa, que susto velho, para com essas bagunças. Eu estou arrumando. Vai, abre aí. Ela engancha, mas não abre não, vai. É aí mesmo. Eu vejo só o brilho da mão, mas eu não vejo o seu laser no chão. Eu acho que o SOS de Ellie está vindo de profundidade dentro desse navio, mas eu não posso deixar o Rosen em trocação. Olha... Manda as coordenadas, então... Vai se foder. Mas faz o que não quiser. Você é do gabinete dele, você pode, né? Cara, tem aqui um outro... Uma Tesla Core. É essa coisa boa. É essa coisa boa. Obrigado.